Pessoal, para finalizar a sexta-feira, vou fazer uma filmagem aqui, vou chegar até ali no canteiro de obras. Lembrando que esse aqui é o nosso stand. Olha que maravilha de stand que é, você pode vir marcar um café comigo aqui que eu vou estar te recebendo aqui no Levision, tá? Olha que maravilha que é. Ah, então pessoal, aqui ó, estrada do Arrastão. Estou chegando aqui perto aqui. E um detalhe importante, que quase ninguém tem e quase ninguém vê, é isso aqui ó. Olha a documentação. Licenciado, é, licença e instalação de operação, tá? Então a gente está licenciado para estar operando aqui, para estar trabalhando aqui nesse loteamento. Vou chegar aqui embaixo aqui, só para vocês entenderem aqui, o que é que eu estou falando de loteamento, tá pessoal? Estrada movimentada, 5 minutos da orla, 5, 7 minutos da orla. E aqui ó, aqui aonde que eu estou chegando, é o trevo. Eu tenho batido bastante nessa tecla do trevo aqui, por conta da proximidade. A gente está licenciado para operar, para trabalhar, e aqui ó, via Lagos, alça de acesso ao trevo, trevo. E aqui, nesse espaço aqui, vai ter a rua. A gente está entrando com a drenagem, já pode olhar lá ó, vamos ver se eu consigo alcançar lá a máquina, a máquina operando. Olha o manilhamento, a operação, está fazendo lá a drenagem, vai ser tudo manilhado. E aqui, está a questão da drenagem, e também aí ó, do trevo, o trevo que eu tenho mencionado bastante. Para quem vem do Rio, deixa eu voltar aqui o zoom, para quem vem do Rio, pegou a alça de acesso, via Lagos, entrada 47, cai aqui. Aqui ó, aqui nesse local, vai ter a entrada do bairro. Lembrando pessoal, é bairro, tá? Aqui lá, é um residencial aberto, falei para você ver. E lá ó, os melhores lotes, com o melhor valor, está logo atrás dessa árvore aí, ó. Tem lá unidade de 360 metros, com parcela de apenas R$ 490,00 e alguns centavos. Falei para você ver, que maravilha. Aqui a gente está vendo o canteiro de obras, mas vai ser entregue manilhado, com água, com luz e com pavimentação. É isso mesmo pessoal, está entrando a obra aí. E para quem já conhece os produtos já da Campo Mar, a qualidade Campo Mar, sabe o que eu estou falando. É isso aí, um abraço, bom final de semana a todos.